A gente fala agora sobre economia, porque tá tudo mais caro, né, gente? Tá tudo difícil, né? Ô, início de ano, como que é difícil, né? Quem costuma ir ao supermercado, gente, tem notado aí altas nos preços nas prateleiras, né? Principalmente de produtos alimentícios, né? Alimentos básicos, como o arroz, o sal e os legumes, por exemplo. Segundo o levantamento do Proconte Três Lagoas, a percepção dos consumidores se confirma, pois no ano de 2023, a cesta básica apresentou um aumento significativo em comparação ao ano de 2022. A reportagem é do Emerson William. Diandra tem notado um aumento no preço dos alimentos básicos que não faltam no dia a dia dos brasileiros. Ela conta que precisa se adequar mês a mês com os valores encontrados no mercado. Principalmente no arroz, no feijão, óleo, subiu bastante. Deu uma boa subida. Tá difícil de manter esses itens, assim, com o seu salário? Olha, mais ou menos. Porque tem mês que a gente tira mais, tem mês que a gente tira menos, né? Porque manicure não é sempre que a gente tem aquele salário fixo, né? Mas tá dando. A gente tem que dar uma apertadinha dali e outra daqui, mas dá. Assim como o Diandra, Paulo também tem sentido o bolso pesar ainda mais na hora de fazer o mercado. Ele acredita que a situação deve estar preocupante para pessoas que ganham até um salário mínimo. Principalmente o arroz. O arroz deu pra perceber que tá quase o dobro. É, você compra menos. Com o mesmo valor que comprava, você compra menos itens. Leva menos itens. No meu caso até dá, mas eu tenho a impressão que aquela pessoa que ganha menos, que ganha um salário, por exemplo, tá tendo dificuldade. Todo mês, o Procon de Três Lagoas realiza uma pesquisa de preços de itens que compõem a cesta básica. Nove supermercados de médio e grande porte da região são consultados para o resultado do índice. A partir deste levantamento, é feito o cálculo de uma média dos valores destes itens. De acordo com um levantamento divulgado recentemente pelo Procon de Três Lagoas, os itens alimentícios da cesta básica apresentaram aumento de 10% no ano de 2023, em comparação ao ano de 2022 aqui no município. No ano de 2022, ao comprar uma unidade de cada item alimentício da cesta básica, o consumidor desembolsava, em média, R$ 180,74. Em 2023, o valor subiu para uma média de R$ 182,35 ao mês. Na contramão deste índice, Campo Grande apresentou uma redução de 6% na cesta básica em 2023, e fechou o ano com a maior queda entre as capitais do Brasil. Em Três Lagoas, ocupando o primeiro lugar nos campeões de aumento, foi o sal refinado, com 38%. O valor mínimo a ser encontrado nos supermercados atualmente gira em torno de R$ 1,79. O arroz teve um aumento de 33%. O valor mínimo encontrado nas prateleiras é de R$ 24. O fubá também aumentou em 33%, e hoje é encontrado por R$ 4. A farinha de mandioca teve aumento de 28% e agora está a R$ 6. A batata foi um dos legumes que mais aumentou de preço. Foram 16% de aumento, e hoje é encontrada por R$ 7 o quilo. De acordo com o diretor do Procon de Três Lagoas, Jurandir Nunes Viana, o aumento foi causado por variações climáticas externas. Com a seca do Rio Grande do Sul, excesso de chuva na hora da colheita, tudo atrapalhou para 2024 agora o preço do arroz. Então a tendência do arroz é subir, mas se o governo conseguir equilibrar, nós vamos pelo menos manter o preço. E infelizmente, 10% hoje, na cesta básica, é ruim, porque o salário não subiu 10%. O diretor também orienta sobre como os consumidores podem adotar métodos para reduzir o impacto do aumento na renda mensal. A gente no Brasil não tem tabela de preço. É livre opção da empresa colocar o preço que ela quiser. Lógico, se ela comprar um produto por R$ 10, ela não vai vender por R$ 20, porque não existe. A gente trabalha com a margem até de 30% do lucro. Então, o que tem que fazer? É procura, é promoções, esses folhetos de supermercado que ocorrem o dia inteiro em internet, entrega em sinaleiro. Vai riscando os itens que você acha, comparando um com o outro, e assim você consegue montar uma cesta básica num preço ideal, mais próximo do que você pode gastar. O último levantamento divulgado pelo PROCON no mês de janeiro aponta uma leve queda de meio ponto percentual no valor em comparação ao acumulado do ano anterior. O total, ao comprar uma unidade de item da cesta, pode chegar ao valor de R$ 181,32 em média. Mas ainda há tendência de novos aumentos. TEM.